Olá pessoal, mais um vídeo e dessa vez estarei falando sobre um assunto muito polêmico. Será que é? Não, mas é um assunto que com certeza vai estar ajudando muita gente aqui na plataforma. Eu fiz algumas lives, algumas não, duas lives para ser preciso, uma no canal Will Sampaio e outra no canal secundário que eu tenho. Olha, essas lives me deram bastante, entre aspas, mais do que o normal que eu estava tendo de visualizações. Também tive uma boa retenção e ganhei alguns inscritos. Essas lives eu fiz com o celular em pé, na vertical. E aí eu fiquei na dúvida e puxei esse assunto no meu canal, exatamente numa live minha, sobre essas visualizações. Será que entram como shorts, porque ela é exibida no feed de shorts? Ou se essas visualizações são contabilizadas como uma live normal? E aí a dúvida ficou muito forte, eu fiquei perguntando a alguns amigos e fui a uma pessoa certa, que é exatamente no suporte do Google, tá bom? Então eu fui no suporte do Google e uma pessoa me respondeu e eu vou mostrar para vocês exatamente o que ela me respondeu, tá bom? Bom, tá aqui. Ela falou, eu dei bom dia a ela e tal, ela falou comigo e eu voltei. Fiz uma live na vertical, onde deu bastante visualizações. Minha dúvida é, as visualizações desta live entram como shorts, já que ela foi para o feed de shorts ou são visualizações normais de live? O que foi que ela me respondeu? Ela perguntou assim, pelo que entendi, fez uma live vertical e questiona como as suas visualizações serão contabilizadas. Falei o possível para ajudar. Pode me indicar a URL da live? Eu aí mandei a URL da live, ela me pediu um momento, eu pedi um momento e ela mandou a URL. E aí ela me respondeu. Não, aí tá. Antes dela me responder, de dizer ali certo, eu botei assim, ó. Durante a transmissão ao vivo, algumas pessoas encontram a live pelo feed de shorts, outras por recomendação e outras por página inicial do YouTube e do canal. Ela acerta. E aí eu fui lá, ela me respondeu o seguinte. Esta live é considerada como live e não um short, apesar de ter feito verticalmente. É uma live contabilizada como uma live no final. Aí eu quis puxar mais um pouco. E por que ela entra no feed de shorts? Ela não respondeu exatamente, mas ela botou lá. Apesar de ter sido feita verticalmente. Aí eu perguntei. Ok. Então, essas visualizações desta live são todas contabilizadas como live normal, certo? Ela é exato. Então, gente, eu vou voltar aqui para ficar grandão para vocês. Porque eu quero dizer o seguinte. Essas lives, muitas pessoas estavam me avisando que essas lives estavam dando bastante visualizações. Visualizações. Eu pensei que estava vindo do feed de shorts, mas as minhas não vieram de vídeo de shorts. Vieram normais. Agora, por que que essas lives... Isso aí já é uma outra história, é um outro vídeo que eu devo fazer para vocês. E podem ter certeza que dá bastante visualizações. Eu fiz 1 hora e 26 minutos de live. Ganhei 10 horas. Então, quem está querendo atrás... Quem está correndo atrás de horas, é isso. Ganhei... E essa aí, em 1 hora e pouca, eu ganhei 5 novos inscritos. Já é alguma coisa. É mais do que uma live normal. Então, eu aconselho a quem quiser crescer aqui na plataforma um pouco mais rápido. Conseguir as horas um pouco mais rápido. Conseguir inscritos. E até mesmo visualizações, um pouco mais rápido. Faz a live na vertical, usando o próprio aplicativo do YouTube. Sem utilizar nenhum outro recurso. Sem utilizar o streamer. Como, por exemplo, eu estou usando aqui agora o OBS. Se eu estivesse fazendo uma live, eu estaria usando, utilizando o OBS. Mas, algumas lives eu farei sim, na vertical. Porque eu quero continuar essa experiência para vocês. Tá bom? Quem gostou desse conteúdo, deixa o like aí. Que é um fantástico tema. Tenho certeza que todos vocês vão gostar dessa notícia. Dessa novidade aí do YouTube. Que está realmente ajudando. Está virando Mãe Tube. E quem não entendeu ainda. Quem tiver alguma pergunta. Pergunta aí nos comentários. E digam também. Eu quero que vocês digam no comentário. Vocês já sabiam disso. Se alguém já tinha falado isso para vocês. Quem caiu aqui por um acaso. Se inscreve no canal. Marca o sininho de notificações. Se inscreve. Deixa lá sempre aquele sininho marcado. Porque é muito importante vocês saberem quando eu estou fazendo vídeos. E fazendo lives aqui para vocês. Para ajudar a você crescer aqui na plataforma. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Me despedindo como sempre. Me despeço com um beijo. Um cheiro. Um suspiro dobrado. Um amor sem fim. Fui!